O que é a prisão de Lula de Silva? O que é a prisão de Lula de Silva? Que consequências é que isto vai ter? Bom, eu acho que a situação no Brasil é uma situação de grande tensão entre dois campos, que estão a um equilíbrio muito tenso entre dois campos, e há uma grande deslegitimação dos órgãos que normalmente nos sistemas democráticos equilibram e tratam destas questões. Repare, a Constituição brasileira é muito clara a dizer que um réu condenado só deve ser preso depois do processo transitado em julgado. Não há muitas interpretações sobre isto, está lá escrito, preto no branco. Neste julgamento agora do Lula o que ocorreu é que há uma interpretação política que viola a Constituição. E eu dei-me ao trabalho de ouvir algumas das intervenções... Mas uma interpretação política que é feita por juristas. Claro, há uma politização da Justiça, mas a meu ver muito clara. Eu dei-me ao trabalho de ouvir as alegações de alguns dos juízes que intervieram, alguns de um ponto de vista técnica jurídica, mas vários deles com intervenções abertamente políticas. Abertamente políticas que não... E repare, simultaneamente, na véspera da decisão, o chefe das Forças Armadas veio prevenir que as Forças Armadas... Isto é uma outra questão, que é a questão com o papel que os militares tiveram... Claro, mas quer dizer, há aqui uma pressão, há uma pressão da direita oligárquica brasileira para impedir o Lula da Silva de ser candidato à Presidência da República. Por isso é que o prendem antes dele, do processo transitar em julgado, porque é para impedir-lo de ser... Ele na cadeia também pode ser... Isso é lá iremos, é outra questão. De ser candidato. Mas pode também não ser, porque o Tribunal Eleitoral, enfim, uma instância jurídica, cá não há, é um Tribunal Eleitoral, pode... Recusar. Com a questão da ficha limpa, pode... Ou seja, uma pessoa que está acusada ou que se provou que cometeu certos delitos pode ser eliminada de candidato. Agora, a questão é que eu vejo isto em termos políticos. Houve aqui um duplo golpe. Primeiro, a destituição da Presidente Dilma. É um... Contra tudo e contra... A Dilma, no meio daquele universo político, é das raras políticas brasileiras que não cometeu crime nenhum. Não está acusada de crime nenhum, nem tem processo nenhum. Quer dizer, e é destituída por uma questão de gestão da governança corrente no Brasil. É destituída por uma maioria que politicamente se destina a eliminá-la da presidência. E a seguir, o candidato que poderia vir a seguir é destituído por uma decisão judicial fortemente politizada. Aliás, na sequência de um debate que não tem quase nada de jurídico e tem quase tudo político, a própria argumentação que ele está em causa. Isto cria uma situação de deslegitimação. O Parlamento é o que é. Ou seja, o Parlamento, como a maioria de deputados, quase todos eles estão acusados de corrupção. A justiça está sob uma suspeição fortíssima de instrumentalização política de vários cambiantes. O que significa que a tensão que está acumulada na sociedade, eu não sei como é que se vai resolver. Não sei muito bem como é que isto se vai resolver. Ainda por cima, a eleição presidencial que podia de alguma maneira resolver isto, está a ser ela própria condicionada, eliminando um candidato, pondo o outro, etc. E, portanto, acho que a situação no Brasil é uma situação muito preocupante do ponto de vista do funcionamento das instituições. Paulo Rangel, houve aqui uma politização da justiça, como diz Fernando Rosas? Não, quer dizer, eu não iria necessariamente para aí. Há uma coisa que eu queria dizer, comum com o Fernando Rosas, é que a situação no Brasil é altamente problemática e complexa do ponto de vista daquilo que é expectável que aconteça nos próximos meses. Portanto, a situação política é... Mas o que é que pode acontecer nos próximos meses? Nós sabemos que amanhã já está mesmo marcada uma manifestação de apoio ao Lula. Sim, quer dizer, o que eu acho é que... Também as sondagens apontam que sem o Lula o PT desaparece praticamente no mapa. Sim, portanto, o que eu digo é, no fundo, as posições estão muito extremadas. Mas eu, sinceramente, vou dizer aqui, já o disse, aliás, mais do que uma vez, a justiça brasileira, ao contrário do que se quer fazer passar aqui, e curiosamente julgo que aí sim é que é uma visão mais política, a justiça brasileira é uma justiça bastante prestigiada e bem preparada, e em particular o Supremo Tribunal Federal. Agora, é como qualquer Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional... Supremo Tribunal que recusou... Que recusou a lei dos corpos. Vamos cá a ver. Portanto, como qualquer Supremo Tribunal, e isso acontece se olhar para o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, é talvez o mais claro, se olhar para o Tribunal Constitucional alemão também verá isso, sempre que tem que tomar decisões, que têm, obviamente, um impacto político grande, porque tem que as tomar, e isso também acontece de alguma maneira com o nosso Tribunal Constitucional, e evidentemente que essas decisões têm um impacto na sociedade e na própria política brutal. Mas eu, por exemplo, tenho uma admiração enorme pelo antigo Presidente, que justamente votou contra, a favor do habeas corpus, que é o Ricardo Lewandowski, que para mim é um jurista de primeira categoria, mas também tenho a mesma ideia de outras, nomeadamente daquela mais problemática, porque se considerava que era a pessoa que poderia decidir, porque não se sabia, a pior, qual seria a sua inclinação, a Rosa Vera. Portanto, enfim, são juristas de primeira água, portanto, quer dizer, e pessoas que têm revelado, apesar de tudo, uma imunidade a pressões. Agora, num tribunal que tem que tomar uma decisão destas, essa decisão traz sempre uma leitura política, quer dizer, ela podia ser 11-0 ou 6-5, que ela teria sempre uma leitura política, portanto, para um lado... E como é que vê as declarações militares nas festas? Isso já vejo mais problematicamente, mas sinceramente não acho que o Tribunal se tenha deixado condicionar por isso, porque, quer dizer, se o Tribunal fosse condicionável, não tínhamos uma decisão destas 6-5. O que é que aqui é problemático, de facto, é que existe uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, já com bastante lastro... Que é contra a Constituição? Vamos cá ver, isso ele próprio é que tem que interpretar a Constituição, e que diz que quando há dupla conforme, no fundo, quando existe uma primeira instância e uma segunda instância que condenam alguém, a partir desse momento a pena pode começar a ser cumprida, mesmo que haja um apelo, isto é um recurso ainda, a fazer ou a fazer. E o ato foi condenado na primeira e na segunda instância? Foi na segunda, na segunda até foi reforçada a condenação, finalmente, à primeira, portanto. E, portanto, é isso. Sinceramente, eu diria como... Elimina a presunção de inocenso. Está bem, não é elimina, reverte, quer dizer... Mas vamos cá ver, já houve dois tribunais que... Vamos cá... Eu peço desculpa, vou pegar aqui ao... Não, há uma coisa que é preciso nós termos em atenção, houve dois tribunais que se pronunciaram, portanto, não é... Aqui em Portugal, aliás, há o sistema da dupla conforme também, as pessoas não sabem disso, mas há... Só que ele leva ao trânsito em julgado, que é uma coisa diferente. Pois, exatamente. Está bem, mas quer saber... Não, 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 desculpe... Sim, é totalmente diferente. É o contrário. Não é, não. É o contrário. Tenho a pronunciar de dois tribunais. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte, é perfeitamente pensável um sistema em que isto acontece, isso não tem... O meu ponto de vista é... Se me perguntar a mim se era o sistema que eu seguiria, não. Mas é perfeitamente pensável. O que também não faria sentido era mudar a regra, a jurisprudência que o tribunal tem, só porque está em causa o Lula da Silva. Isso é que era politizado. Não tem como a Constituição. Não, desculpe. E a pressão dos militares e do Perfilas. Não, ou se não. Isso é o... Pronto, quer dizer, eu não estou aqui a defender essa posição. O senhor, estou a dizer o seguinte, o tribunal mudar a sua jurisprudência porque está em causa um antigo Presidente é que não faz sentido. Isso é que era politizado. Não, mas o que está em causa é a Constituição. Bom, Pedro Silva Pereira, politização ou não da Justiça no Brasil? Fernando Rosa se tornou aqui de um duplo golpe, a distribuição de Dilma Rousseff e agora a detenção. A detenção, quer dizer, a detenção que se vai realizar amanhã. O impeachment tem outra coisa, também lá podemos... Eu creio que há sinais claros, de facto, de politização da Justiça no Brasil. Convém recordar o seguinte, as eleições presidenciais no Brasil estão marcadas para o dia 7 de outubro deste ano. Isto quer dizer que temos eleições presidenciais daqui a 6 meses. É claro que um... E de acordo com as sondagens, o candidato vitorioso seria Lula da Silva? A grande distância. A grande distância do... Nós estamos a falar de sondagens que dão a Lula da Silva à volta de 37%. E Bolsonaro, que é um candidato da extrema-direita, da ordem dos 16%. Mas se Lula sair, as mesmas sondagens dizem que o PT desaparece do mapa e que Bolsonaro, um candidato da extrema-direita que apoiou o golpe militar no Brasil, poderá vencer à primeira volta. Condições de ganhar. Mas o ponto, a meu ver, é o seguinte. As eleições presidenciais são daqui a apenas 6 meses. Um sistema judicial pode, se tiver motivo, evidentemente, prender um candidato a umas eleições presidenciais. Do meu ponto de vista, no entanto, isso exige que se preencham duas condições essenciais. A primeira é que haja um cumprimento escrupuloso das regras processuais do Estado de Direito. E a segunda condição é que as decisões sejam, elas próprias, suficientemente convincentes para poderem, de facto, ser esclarecedoras para a sociedade, neste caso brasileira, e para a comunidade internacional. Não acho que nenhuma das duas condições se tenha preenchido. Nós assistimos, neste caso, a toda a espécie de desmandos processuais. Tivemos juízes em intervir politicamente em manifestações, na comunicação social, em redes sociais. Tivemos até um juiz, não foi uma fuga de informação, um juiz que promoveu a divulgação de uma escuta no âmbito do processo. Divulgou a escuta. Tivemos esta corrida contra o tempo, que é muito à medida do calendário eleitoral. E temos agora também esta sofriguidão do juiz Sérgio Moro, que sabendo bem que o ex-presidente Lula ainda pode apresentar um recurso, avançou imediatamente com uma ordem de prisão. Mas, do ponto de vista substantivo, as coisas não são melhores. Porque há na comunidade jurídica brasileira uma indignação bastante larga com a falta de fundamentação das decisões de condenação. E depois chegamos aqui, a esta habeas corpus, com uma decisão no Supremo que mais parece um resultado de um jogo de hockey-patins, 6-5. Ora, isto está muito longe de configurar uma situação em que a justiça brasileira se pode apresentar perante a sociedade como sendo, como estando a tomar uma decisão que está para lá de qualquer dúvida razoável. Aquilo que o Fernando Rosa estava a dizer é muito importante. A Constituição brasileira de facto diz, preto no branco, que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença. E a juíza que presida o Supremo e que, no fundo, teve o voto final decisivo, arbitrou a decisão para o resultado final de 6-5, um dos seus argumentos foi o de que a presunção de inocência se extingue com a condenação na segunda instância. Ora, acontece que este argumento não pode ser entendido de outra forma do que é um argumento contra a letra e o espírito da Constituição brasileira. E, portanto, eu acho que esta decisão é uma decisão que não conforta, certamente, as pessoas que acreditam nos valores e nos princípios do Estado de Direito. E que nós temos todas as razões para estar preocupados com a situação da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Presidente, Rosa, perguntava-lhe também pelo papel dos militares. Estas declarações dos militares, nomeadamente, do Comandante-Geral do Exército, portanto, um oficial que não está na reserva, que está no ativo... E tem um cargo de desfia, é um mais alto nível das Forças Armadas. Até agora as Forças Armadas... Eram mais oficiais na reserva que tinham pronunciado. Sim, oficiais na reserva. E do ponto de vista de quadros institucionais superiores das Forças Armadas, tinham-se abstido de uma intervenção direta. Mas desta vez... Agora, o chefe em exercício das Forças Armadas, nas vésperas da decisão do Supremo Tribunal, e constando que a Presidente do Supremo Tribunal podia desempatar o resultado a favor da Constituição, a favor do Lula, a favor da Constituição neste caso, veio ameaçar publicamente que as Forças Armadas até agora têm-se portado muito bem, é o que ele diz, mas atenção, se vamos decretar a impunidade ao crime e não sei o quê, mas cá estamos nós. Isto provocou uma tempestade enorme no Brasil, uma tempestade de protesto, e é um sintoma. Eu não sei se isto teve influência direta ou não nos juízes, mas é um dado político incontornável. É que, nas vésperas do Supremo Tribunal tomar uma decisão de uma enorme importância política, as Forças Armadas fazem uma pressão pública assumida por parte do chefe institucional. E isso pode ter consequências? Isto o que anuncia é que, aparentemente, numa situação de equilíbrio tenso, entre uma direita oligárquica, que quer a todo custo impedir os candidatos da esquerda de poderem sequer concorrer às eleições, eliminaram a Dilma Rousseff. A eliminação da Dilma Rousseff, o impeachment da Dilma Rousseff, é uma coisa absolutamente escandalosa e sem precedentes. É uma senhora que não cometeu nenhum crime. Era acusada de, como é que eles dizem, pedaladas pescadas. Que é uma coisa que todos eles fizeram de alguma maneira, não é crime sequer. E é porque há uma combinação daqueles gangos corruptos dentro do Parlamento para eliminar. A seguir vem o Temer. O Temer, esse então, está acusado de não sei quantos crimes. A gente sabe que ele não chega lá. E, portanto, para travar o candidato que aparece à frente das sondagens com uma grande distância, monta-se esta coisa contra o Lula. E já não falo do facto de haver uma contestação enorme no Brasil acerca do bom fundamento das razões da condenação dele neste processo do andar. Que, então, poderíamos até esmiuçar, porque, não, 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 eu leio isso nos jornais, mas que, pelo menos, é uma coisa altamente controversa. Com uma politização desbragada da justiça, o que é que vai acontecer? Entretanto, há desconfiança de que é a própria polícia que assassina aquela senhora, aquela vereadora, como é que ela se chama, Mariala, se não me engano, e que, ou seja, como é que é? Quer dizer, o que é que se está aqui a preparar? Como é que isto se vai desvenciar? Se as instituições, através dos quais estas coisas se podem resolver, os tribunais, as eleições democráticas, o Parlamento, se tudo isto está aqui contaminado por uma politização perversa, como é que isto se vai resolver? Vai-se resolver a pancada? Já, posso falar da implosão do sistema? Eu acho que se pode falar de uma implosão do sistema, mas há uma coisa que quer dizer, eu estou aqui absolutamente surpreendido, porque não há uma palavra do Fernando de Rosas e da Silva Pereira para a corrupção brutal em que está toda a classe política brasileira. Vamos cá ver. E, ao contrário do que dizem, as manifestações, muitas delas são de regozijo pela prisão do Lula, o que também para mim me preocupa. Mas, quer dizer, a população também está dividida. Quer dizer, aqui, o branqueamento da corrupção, só porque é um líder de esquerda, é uma coisa inaceitável. Não, não estou a branquear a coisa nenhuma. Não, não, desculpe lá. Ó, o Fernando de Rosas, se fosse um político de direita, peço desculpa. Estou a dizer que a Constituição está, estava a dizer, cobras ilegais... O que eu me admiro é que você... Outra, como um jurista rigoroso, a Constituição Brasileira diz que ninguém pode ser preso sem trânsito em julgado. Mas eu já dei a minha opinião. E há um tribunal superior que diz exatamente o contrário. Eu já lhe dei a minha opinião. E você acha que isso é normal? Não, não, desculpe. Eu já lhe dei a minha opinião. Se é um jurista prestigiado, diz que eu posso... Se eu puder intervir... Sim, com certeza, peço. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. No meu caso, eu compreendo o povo brasileiro que está indignado com a corrupção. E compreendo muito bem. E portanto, e não tem essa leitura de que há uma conspiração... Agora, quer dizer, a conspiração que está aí a fazer era impossível. Foi a corrupção que roubou a Dilma. Ouça. Foi a corrupção que roubou a Dilma. Calma, calma. No caso do impeachment da Dilma, é outra questão, mas o impeachment... Não é outra questão, é outra questão. O caso do impeachment, é que o impeachment, quer queira, quer não, é um processo político-apenal, não é um processo só-apenal. Aliás, a história das moções de censura nasceram porque se fez uma utilização abusiva do impeachment. Foi só por isso, no Parlamento Britânico. Os governos começaram a cair por causa disso, por causa justamente de pedaladas fiscais desse género. Não estou a dizer que esteja bem. Estou a dizer que o impeachment tem, infelizmente, um instituto que se presta a isso. E num país em que a classe política está toda corrompida, mais. Mais, como aliás se viu agora no Peru também. Portanto, não é uma coisa inédita, infelizmente, na América Latina. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, há um problema de corrupção generalizada e o Lula está metido nisso até ao limite, toda a gente o sabe. É o Mensalão, ele comprava os votos dos deputados. É no Lava Jato que está envolvido em tudo. Portanto, evidentemente que as pessoas... Não está. Portanto, isso não há dúvidas, ninguém tem dúvidas sobre isso. Portanto, não vamos agora também fazer de conta. Estamos aqui a falar. Eu não sei se está, se não está, aduíte que esteja, pode ou não estar. Agora, o que se espera é que a justiça julgue com imparcialidade. Ele só quer dizer ainda uma outra coisa... E não a determinada. Eu queria fazer duas notas. Uma nota que tenho que fazer aqui, é uma coisa que disse aqui o Patriciola Pereira, que engana as pessoas. O Supremo Tribunal Federal americano toma decisões fundamentais por 5, 4, 500 vezes ao ano. Não toma 500 vezes ao ano porque não toma 500 decisões. Isto é, haver uma divergência 6-5, isso não é nada problemático. Isso faz parte da natureza dos Supremo Tribunais e dos Tribunais Constitucionais. São assim. Porque eles têm normalmente uma mão de evidência. Se quiser, uma cultura política ou constitucional e não apenas jurídica ou constitucional. Não estou... Portanto, isso não é problemático. Não estou de acordo consigo. Vamos lá ver uma coisa. Eu não disse que não pode haver resultados à tangente. Com certeza que pode. Em todos os tribunais, em todos os órgãos colegiais... Mas se tem 6-5, como é que faz? Desculpe lá. Quer uma maioria qualificada? Hoje está lá a minha observação para ver se compreenda. Não, eu compreendi muito bem. Eu estou... Ah, lhes compreendi tudo. Desde o início. Tanto não está a querer compreender que está a ver se eu não falo. Não, fala lá. Mas eu gostava de dizer... O que vai dizer não muda nada. Eu que disse não foi que não pode haver decisões à tangente. Com certeza. Com certeza. Em todos os órgãos colegiais, conta-se os votos e pode haver uma decisão à tangente. O que eu disse foi que, numa decisão, que é uma decisão com uma relevância destas, em que um tribunal impede um ex-presidente se recandidatar a seis meses das eleições, um candidato que está à frente em todas as sondagens, é conveniente para que a justiça seja credível, que essa decisão se apresente como uma decisão para lá de qualquer dúvida razoável, e que um resultado de 6-5 não ajuda. O Paulo Rangel poderá achar que é fantástico. Eu acho que não é bom para a credibilidade da justiça e do Estado de Direito no Brasil. Está muito empenhado em defender o Lula, mas há uma coisa que lhe vou dizer aqui, e que é preciso deixar muito claro também, que é, nós não podemos mudar as regras, e é este o problema do Supremo Tribunal Federal. Desculpe, não podemos mudar a regra. Quer dizer, não pode passar a ser 8-3 quando basta 6-5, só porque é o Lula. Sabe bem que não é isso que eu estou a dizer. Segundo ponto, se o tribunal até agora, para todos os outros condenados, tinha feito uma jurisprudência neste sentido... Não, por acaso não era para todos. Para acaso não era para todos. Mas sério, aliás, a justiça, a juíza Rosa Reba, reconheceu que ela própria decidiu já de modo contraditório a propósito destas edições. Num caso, num caso, num caso. Pois, foi num caso e até o outro. Agora, já, qual era a segunda nota? Os particulares, pronto, a segunda nota tem a ver, no fundo, com o que eu acho é que daqui vai resultar, que eu acho que é a questão mais importante. Eu não acho que a justiça brasileira esteja politizada, não acho que haja um complô judicial contra os políticos, há de facto uma situação de corrupção generalizada da qual ninguém escapa e o Poder Judicial tomou isso em mãos, e isso é bem visto pela população, não é mal visto. Agora, o que eu acho é que isto, de facto, como não há ninguém que esteja fora desse polvo, realmente as alternativas que se apresentam para o sistema político brasileiro são altamente preocupantes. Aí eu comungo muito da visão que o Fernando Rosas deu aqui primeiro, e isso realmente é... Isso tem a ver com o quê? Quer dizer, que no fundo nós não vemos que alternativas é que podem sair daqui. Quer dizer, eu não ponho em dúvida que haja como nações justas e que... Só que como toda a classe política está envolvida, da direita à esquerda e da esquerda à direita, o problema é que não há ninguém para tomar isso, e portanto vai criar-se um vazio de poder que abre de facto o lugar a aventuras, do tipo de militar, já não exclui isso, aqui há um ano, achava que isso ainda era uma coisa um pouco remota... Mas neste momento já não exclui e pode ser um golpe militar. Sim, quer dizer, ou de um candidato, se ganha um Bolsonaro, ele no fundo vai criar as condições para criar um... Ouça, uma parte da direita brasileira pede explicitamente na rua o golpe militar, não é uma coisa que esteja aí a sussurrar-se, quer dizer, há uma corrente que pede o golpe militar. Há um problema muito grave que ajuda a isso, que é a questão da insegurança. Aliás, nós sabemos que em Portugal temos recebido imensas famílias brasileiras que têm vindo em número muito, muito, muito grande, e muitas delas até tentaram obter a sociedade portuguesa, porque têm antepassados cá, e que basicamente o que dizem é, o seu grande problema é a insegurança diária, e isso favorece obviamente as retóricas militaristas, não é? Portanto, e seguritárias, isso não há dúvida. Pense-me a parar, e para terminar este tema, acha também que podemos estar à beira da impulsão de um sistema e que neste momento não há uma alternativa, no fundo? Bom, há todos os riscos, sim, porque nesta situação política em particular, a distância entre o candidato Lula da Silva e os outros é tão grande que é difícil perceber como é que a opinião pública vai reagir ao desaparecimento dessa candidatura e restar uma alternativa, que é a alternativa desse candidato de extrema-direita, um ex-general que tem agora 16% nas sondagens e que há bem pouco tempo celebrou o golpe que deu origem à ditadura militar, é disso que estamos a falar. Bom, e ilogiou os personagens, ilogiou a tortura, ilogiou isto? Bom, mudando de tema, um tema que também afetou aqui no Plano Nacional esta semana, percibo a praia e começo por si, foi a polémica sobre o concurso para os agentes culturais. António Costa resolveu o problema avançando com mais de 2,2 milhões de euros, que servem para subsidiar mais de 43 candidaturas. Isto quer dizer que o concurso que foi levado a cabo estava errado, na opinião do próprio Primeiro-Ministro, para eu considerar que afinal o dinheiro não era suficiente e havia candidaturas que tinham ficado fora e que não deviam ter ficado fora, quer dizer que de facto o Governo nessa matéria deu a mão à palmatória e recuou face ao concurso como tinha avançado. Bom, o facto de o Governo ter tomado medidas sob a liderança do Primeiro-Ministro para corresponder às expectativas dos agentes culturais, significa realmente o reconhecimento de que os resultados do concurso precisavam de uma correção. Portanto, não foi apenas uma correção de comunicação nem de explicação, houve, por um lado, um reforço orçamental e esse reforço orçamental permitiu que bastante mais candidaturas pudessem ser abrangidas. Mas isto mostra também que quem tem poder de reivindicação consegue fazer ceder o Governo. Mas isso é próprio das sociedades pluralistas e democráticas, não vejo que isso aí esteja um problema. O que acho que é preciso perceber, para que não existam confusões, é que este concurso de apoio às artes era um concurso que tinha um envelope financeiro desde o início, muito superior àquilo que tinha acontecido no passado. Portanto, a comparação entre o último quadriênio e o quadriênio a que respeita este concurso, o volume do investimento financeiro era superior da ordem dos 49%. Mas este protesto foi quase inédito, há muito tempo não tinha um protesto tão generalizado. E depois, com o reforço orçamental, nós agora estamos a falar de um aumento da ordem dos 59% em relação àquilo que tinha acontecido no quadriênio anterior. Portanto, de todos os pontos de vista, o Governo está a fazer um investimento financeiro na cultura e no apoio às artes superior àquilo que acontecia antes. E, com este aumento financeiro também, das 240 candidaturas apresentadas, 180, mais de 180, vão poder ter apoio financeiro. Isto significa, portanto, que qualquer ideia que procure sugerir que o Governo está a reduzir ou a cortar no apoio à cultura é simplesmente falsa, porque é o contrário daquilo que está a acontecer. Há um aumento do investimento financeiro e do apoio às artes. Acho que há alguns problemas no modelo do concurso, que têm a ver, por um lado, com a coesão territorial, isto é, com a garantia de uma distribuição geográfica, porque houve algumas regiões... Sim, o Porto, nomeadamente, Cachoso. Embora não tenha certeza que o Porto especificamente... Há um tratamento da área metropolitana de Lisboa que não se aplicou à área metropolitana do Porto, porque foi integrado na região norte. E isso é um problema, mas mais complexo do meu ponto de vista é a questão de Coimbra, de Eva, por exemplo, que ficaram excluídos de alguns apoios ao teatro. Mas eu não retiraria daí a conclusão de que as inovações introduzidas com este modelo de concurso devem simplesmente ser abandonadas, porque este modelo de concurso permitiu que várias áreas de criação artística que nunca tinham tido apoio financeiro do Estado pudessem ser apoiadas. E entre estas entidades que apresentaram candidaturas, há muitas que vão receber apoio financeiro pela primeira vez. O segundo problema, além da coesenta territorial, foi que algumas entidades que tradicionalmente tinham apoios financeiros da parte do Estado, sobretudo alguns grupos de teatro, ficaram excluídos, e esse problema foi corrigido, no essencial, com o reforço de verbas. E vamos ter já neste ano de 2018 um investimento neste setor que bate o recorde, quer dizer, nunca houve tanto investimento financeiro na cultura como acontecerá com estas alterações. Tudo está bem quando acaba bem? Bom, ainda não acabou, não é? Portanto, não acabou. E não está tudo bem, está tudo mal. Mas, quer dizer, é verdade que este governo reforçou as verbas para a cultura, em relação ao governo anterior? Bom, sim. Mal for é que não o fizesse, porque nós estávamos na banca rota, não é? Portanto, evidentemente que em tempos de guerras não se limpam armas. Mas, mesmo assim, note que os números não são bem aqueles porque o primeiro-ministro não é por acaso que se refugia nos quadriâneos. É porque se for ver a verba efetivamente executada no ano anterior, ela é bastante inferior àquela que é anunciada. Portanto, anda à volta, efetivamente executada anda à volta dos 12 milhões, portanto, e não de coisas que, de verbas que para aí de vez em quando surgem. Portanto, aqui o que eu acho é que isto do primeiro-ministro é um padrão do primeiro-ministro. Repare, como nós já tínhamos visto no fundo, é, prega-se uma coisa e depois procura-se fazer outra, portanto, e faz-se. Ou seja, veja, nós vimos isso no déficit que é através dos impostos de indiretos e é através das cativações que se consegue. E aqui também se dá uma ideia que se está a fazer algo, depois na prática o que se verifica? Não é por acaso que haste levantamento geral. Também porque o próprio primeiro-ministro o alimentou, porque o primeiro-ministro quis dar a entender que fazia da cultura uma grande prioridade e que ela era uma coisa absolutamente decisiva para ele e, portanto, ele, na verdade, não cumpriu isso. Portanto, ele falhou. Aliás, ele hoje, de alguma maneira, ensaiou uma coisa também muito ao seu estilo, que era lavar as mãos como Pilatos, que era sacrificar o bode expiatório, que seria o secretário de Estado. Ainda procurou fazer isso, chamou-os lá como quem chama, o que não sabia de nada, estava absolutamente surpreendido por tudo. Mas o secretário de Estado desmentiu essa solução? Desmentiu, pois claro que desmentiu, portanto, obviamente, enfim, ainda deve ter algum amor próprio e, portanto, naturalmente desmentiu e, portanto, a partir desse momento, das duas uma, ou ele demitiu o secretário de Estado porque alguém estava a mentir, ou então ele próprio tomou o assunto em mãos para ver se consegue pôr... porque, repare, a contestação é, de facto, muito forte e vem de gente que tinha relações até, nomeadamente quando o Primeiro-Ministro foi Presidente da Câmara de Lisboa, muito próxima do Primeiro-Ministro. Portanto, há aqui, de facto, um defraudar da confiança e, para mim, isto é o mais importante, mais importante do que estar a olhar os aspectos mais circunstanciados desta questão, é, de facto, ver aqui um padrão de comportamento do Governo, que é altamente emblemático e, portanto, os agentes culturais, o que vieram aqui foi demonstrar algo que muita gente também sente isso, não é? Portanto, é que há, de facto, aqui sempre a tentativa, tudo é sempre, digamos, a máquina da propaganda a funcionar, pura e simples, portanto, não é mais do que isso. E há uma coisa que, de facto, do meu ponto de vista, também me choca muito e que também é totalmente contrária àquilo que o Governo prega todos os dias, que é justamente esta questão de grande injustiça territorial, porque sabe que é até um pouco estranho, porque, de facto, onde é necessário e mais necessário apoiar cultura é em cidades e em regiões onde não há públicos naturais, onde o acesso aos espetáculos é necessariamente menor, ou às performances, enfim, podemos falar de vários tipos, enfim, aqui estamos a pensar muito no teatro, ou na dança, ou na música, talvez mais nessas artes performativas do que noutras, mas a verdade é que o acesso aí é muito pequeno e, portanto, aqui também a ideia da injustiça territorial, que já tinha ficado muito clara com este Governo, está aqui também presente de uma forma muito evidente. E, portanto, sinceramente é o que lhe digo, para mim, este caso das artes vale mais porque ele trouxe à tona, trouxe à vista de toda a gente. A forma, eu diria, subrepetícia, tentativa, a ilusão constante em que vive o Governo do que propriamente por outra razão. Portanto, para mim é até esse aspecto, se quiser, um aspecto quase deontológico ou ético, da forma de fazer política e de estar na política, que este caso traz à... Fernando Rosas, este caso tipifica, de certa forma, a forma de atuar do Governo, este fraudar de expectativas que falou Paulo Rangel. Eu, em primeiro lugar, queria saudar o exemplar protesto dos agentes da cultura. Vão organizar manifestações amanhã praticamente por todo o país e acho bem, acho muito bem que o Primeiro-Ministro hoje tenha resolvido receber... De certa forma, conseguiram o que queriam. Vamos ver, na próxima quinta-feira. E acho que o Primeiro-Ministro faz bem em recebê-los e em ouvi-los porque este concurso, a forma como decorreu, defraudou expectativas muito fortes dos agentes culturais. É preciso dizer que as expectativas eram fortes porque se há alguém que tem pouca legitimidade para falar de política cultural neste país, é a direita. Não, nós podemos falar sobre todos os políticos que falaram. O engenheiro Rui Rio, certamente inspirado, hoje no Parlamento falou-se nisso, não é? O engenheiro Rui, inspirado no Bubbles, dizia que cada vez que ouvia falar de cultura, puxava da máquina de calcular. Portanto, estamos perante um paradigma do que é que para esta direita é a cultura. Foi uma direita que degradou o Ministério da Cultura em Secretaria de Estado, que queria vender os mirós para fazer negócio, que estrangulou totalmente os museus e os arquivos, ou seja, os instrumentos patrimónios. Portanto, a direita em matéria de cultura... Não pode falar. O melhor tem direita de falar que devia ter vergonha. Com as orelhas de burro. Devia ter vergonha na cara. Não, é que nós nunca podemos falar sobre nada. Devia ter vergonha na cara. Porque a direita nesta matéria foi o deserto, foi o desastre, etc. Agora, quero dizer que há duas razões muito importantes para esta explosão. A meu ver, a primeira é a exiguidade da verba orçamental. É certo que houve uma subida, o Primeiro-Ministro falou hoje até num 46% de subida, é a razão, mas no orçamento em vigor, mas mesmo assim isso representa 0,2% do orçamento. É uma coisa nem meio por cento do orçamento. Isto é a prova de que a austeridade, não houve um virado de página da austeridade? Não, não, quer dizer, aumentou-se as verbas e com alguma substância, mas são muito insuficientes. Apesar de que são muito insuficientes. É claro que há um aumento. Quer dizer, com a base de comparação é o deserto que a direita deixou, o aumento de verba é muito, muito insuficiente. E, portanto, que é insuficiente que o Primeiro-Ministro veio fazer dois reforços dessa verba no conjunto deste processo. E, segundo, os critérios deste novo concurso eram maus, mas, ao contrário do que o Primeiro-Ministro hoje disse no debate, os agentes culturais chamaram a atenção para que eles eram maus. Quer dizer, há vários relatórios nesse sentido e houve várias críticas. O que não foram foi tomadas devidamente em conta, mas houve chamadas, houve várias instituições representativas dos agentes culturais que chamaram a atenção de que isto não ia correr bem. Basicamente, deixe-me só dar esta explicação que é importante. Basicamente, isto passava-se assim. Há concursos separados para as artes performativas, a música, o teatro, a dança, etc. O circo. O circo. Bom, antigamente o que se fazia é que para cada ramo, para cada uma destas artes formos e havia dois concursos. Um para as entidades independentes e outro para as entidades dependentes das autarquias, com vínculos às autarquias locais. E este novo concurso que se fez mistura tudo. Aparentemente o resultado é que é em grande prejuízo das entidades independentes, com prejuízo acentuado. A situação em Coimbra, as decisões provisórias, atenção, porque os resultados que se estão a discutir não são resultados definitivos, são resultados provisórios e ainda sujeitos à contestação. Nesses resultados, a cidade de Coimbra, por exemplo, ficava com, sem orquestra regional, sem duas companhias de teatro e sem o centro de artes, que é uma coisa absurda, não é? O Teatro Experimental de Cascais, todos nós vimos lá, montes de peças no Teatro Experimental de Cascais, aliás, quando decorado pelo Presidente da República, há dias, tinha que fechar portas. Não por acaso, não por acaso. Sabe o Presidente, é muito sábio. Mas já está abrangido o Tribunal. Está bem, mas já está. Bom, e portanto... Mas também há quem diga que os agentes colorais também deviam apresentar projetos mais precisos, exatamente, num concurso para resolver-se a pedir. Talvez, quer dizer, provavelmente sim. Agora, o que me parece correto face a esta situação é que, e aproveitando o reforço de verbas que é oportuno, como é evidente, é oportuno, o Governo acorreu a esta situação, eu acho que é preciso aproveitar este período em que ainda se está a discutir, ou seja, as decisões do concurso ainda são passíveis de discussão, para resolver os problemas de mais manifesta injustiça em matéria de atribuição de verbas. E, até porque, repare, as verbas deviam ser entrevistas em janeiro, estamos em abril, portanto, as companhias estão sem... é preciso correr à situação agora, já, rapidamente. E, sobretudo, isto é uma resolução provisória para os casos mais, enfim, de maior injustiça, relativamente sobretudo a centros, atividades, etc., de grande prestígio e de grande trabalho prestado à comunidade, e abrir uma discussão séria sobre o concurso, sobre os critérios do concurso, quais são os critérios do concurso. Assunto acerca do qual eu não tenho nenhuma opinião definitiva, porque não pretendo, não estou dentro dessa, mas que manifestamente é absolutamente necessário. Acho que há aqui um princípio de solução, agora é preciso avançar-se e se evaporar. Há quem veja neste exemplo, nesta questão da cultura, como na questão dos impostos, um exemplo de que não foi virada a página da austeridade, ou seja, que o Governo, apesar de ter assinado com a viragem da austeridade, continua a aplicá-la de uma outra forma, nomeadamente através dos impostos indiretos, e daí tivemos uma discussão esta semana. Mas isso não tem nenhuma espécie de fundamento, aliás, talvez o único ponto em que estamos mesmo, os três de acordo aqui, é que nunca se investiu tanto na cultura e no apoio às artes, e realmente o Governo o que fez foi aumentar a dotação orçamental para esse investimento. Isso é um dado de facto, e o aumento não é pequeno. É natural que depois do desinvestimento feito na cultura por parte da direita, que as expectativas de um crescimento fossem elevadas, e porventura até acima do razoável, não digo que não, mas a verdade é que há também os limites do possível. O Governo revelou atenção ao reforçar a dotação orçamental e ao fazê-lo de forma adicional, e com uma atenção pessoal do Primeiro-Ministro. Eu acho que, não me lembro muitas vezes, ter visto Primeiros-Ministros com uma atenção tão próxima ao setor da cultura, e acho que isso não... Mas isso também não foi uma forma de autorizar o Deputado de Estado. É até alguma coisa de genuíno. Não é de genuíno, é muito atrapalhado. O Primeiro-Ministro teve a ocasião de, na Assembleia da República, e aliás não... Mas não desautorizou a equipa da cultura também, o Primeiro-Ministro. Pelo contrário, teve a ocasião de, na Assembleia da República, e já antes, no comunicado que publicou no portal do Governo, expressar o seu reconhecimento ao trabalho, quer do Ministro da Cultura, quer do Ministro da Cultura, portanto, essa questão não parece que exista. E a questão, enfim, a pergunta em relação às hipóteses, foi uma questão que foi muito debatida esta semana, com a oposição a dizer que este ano, no ano de 2017, tinha sido o ano maior carga fiscal desde há muitos anos, e o Ministro Centeno a falar de esforço fiscal. Há uma mistificação, obviamente, porque o que acontece é que há um aumento das receitas fiscais e das receitas das contribuições para a Segurança Social, que se devem essencialmente a coisas boas. mas há o crescimento do emprego, e porque como há mais pessoas com emprego, há mais contribuições para a Segurança Social, e parece-me um bocadinho estranho que a direita pretenda dizer, não, que era melhor que as pessoas não tivessem emprego para não terem que pagar as contribuições para a Segurança Social. Isso é o que conduz ao absurdo desse argumento. Não, não é 37%, o número tem 34,7%. E o que é que acontece? Nós tivemos um aumento das receitas fiscais em sede do IVA, e toda a gente sabe que o Governo não aumentou o IVA. O Governo o que fez foi baixar o IVA da restauração. Portanto, o que acontece é que as receitas aumentaram, porque a economia cresceu 2,7%, os rendimentos das famílias aumentaram, a sua capacidade de consumo também, aumentou o turismo, grande parte das receitas do IVA que aumentam são fruto do IVA, que é pago eminentemente por turistas estrangeiros, e isto é o resultado de uma economia que cresce. O que está aqui fundamentalmente em causa é o seguinte, é que a direita estava convencida de que a única forma de reduzir o déficit orçamental era a austeridade e o empobrecimento. E não se conforma, mesmo que isto seja completamente evidente em todos os números, que agora estejamos a ter uma redução do déficit orçamental, que é suportada normalmente na economia e na criação de emprego. Paulo Vangel, e esse é o problema da direita? O que é que quer dizer? Eu, primeiro, não gosto da expressão direita, já tenho vido aqui muitas vezes, mas pronto. Enfim. Depois deixe-me só dizer uma coisa que é preciso ficar aqui muito clara, que é... Estamos a chegar ao fim do programa e ainda gostarmos de ouvir o programa. Eu também quero falar. Deu um tempo sem fim ao Pedro Silva Pereira para ele fazer aqui propaganda. Não, não, não. Propaganda. Porque o Instituto Nacional de Estatística diz de forma muito clara que esta é a maior carga fiscal de sempre. E é a maior carga fiscal e é bem superior, é sensivelmente superior, notóriamente superior, é fácil de ver isso. Mas porque o Governo aumentou os impostos, Paulo Rangel. Não, senhor, desculpe. Isso é um bocadinho de sério, um bocadinho. Desculpe. O Governo aumentou escandalosamente os impostos indiretos. Oh, Paulo Rangel, isso não é verdade. É verdade. 80% do aumento da receita fiscal não tem que ver com impostos que aumentaram, mas sim com impostos que ou baixaram ou se mantiveram iguais. Portanto, o Paulo Rangel sabe que isso é mentira. Pedro, desculpe. Tenha paciência. O Pedro Silva Pereira já explicou e fez o seu ponto. Não é mentira nenhuma. O Instituto Nacional de Estatística diz que é a maior carga fiscal de sempre. Não há dúvida que houve um agravamento do peso dos impostos sobre os portugueses, todos. Não vale a pena vir com novas teorias sobre o esforço fiscal que não têm nenhum cabimento porque é superior. O que é que não tem cabimento? É verdade. Ouça, estou-lhe a dizer. É superior com o esforço. E, aliás, é evidente que não há milagres. Toda a gente sabe que não há milagres. Não pode ter um déficit de 0,9 se não tiver reduções na despesa e se não tiver aumentos na receita e aumento da carga fiscal, nomeadamente. Mas aumentou a receita. Não, mas um é o aumento do crescimento. Mas ninguém nega que aumentou a receita. O que nega é que tenha aumentado a receita por causa de uma política de aumento de impostos. Isso é falso, não é falso. Isso é mentira, Paulo, a gente sabe que é falso. Então, desculpe, porque é que o Instituto Nacional de Estatística diz que a maior carga fiscal sempre demonstra que ela é superior ao crescimento económico? Porque é receita. Porque está a mentir o Instituto Nacional de Estatística. Porque é o aumento da receita. Não, o Instituto Nacional de Estatística não é aumento da receita. Não, o Instituto Nacional de Estatística não é. Eu queria ouvir o senhor Lula. Não queira confundir, senhor Daxe. Deixa-me só dizer o seguinte. Desculpe, isto é uma vergonha. Peço desculpa. Alguém tem que pôr um travão nisto. Eu acho que sim. Porque só se pode argumentar desta maneira, ou por má fé ou por iliteracia. Não é. O Instituto Nacional de Estatística aumentou, aumentou. Mas aumentou porquê? Não é aumentou a carga. Porque aumentou a taxa do IRS, não aumentou. Aumentaram os impostos sobre produtos petrolíferos, os impostos sobre consumo. Isso é uma minharia no conjunto das receitas. Não, desculpe, não é. Não pode ser isto. Pode falar eu agora. É 20%. Não pode ser. Pode falar eu. Não pode. Porque aumentou. Não pode acusar o seu literação e falar. Não, acusa as pessoas de má fé e de iliteracia e depois o que quer. Mas estou a explicar. Estou a explicar. Acuso. Não, depois quero vos mesmo. A intervenção da doutora Cris, hoje no Parlamento, ou vem da má fé ou vem da ignorância. Isto aí não estou a dizer. Com toda a clareza. Porque está a chamar má fé e ignorância. Aumenta-se, senhor. Porque aumentaram as taxas dos impostos sobre os ganimentos? Nenhum. Porque aumentou o IVA. Não, o IVA. Aumentaram os impostos indiretos. O IVA vacuou nomeadamente sobre a situação. Então, a Rogel tem aqui este ponto. Aumentaram os impostos indiretos. Sim, mas aumentaram muito abaixo. Do álcool e do tabaco. Se a gente sabe que isso não tem peso no conjunto da receita pesquenta. Então, assim não ninguém... São os automóveis, são os produtos petrolios. Do aumento da receita pesquenta, só os 20% é que foi desse emprego. Então, e não é pouco. 20% não tem significado. Assim ninguém fala e ninguém consegue... 20% tem. Como aumentou o emprego. Para terminar. Como aumentou o emprego, há mais gente a pagar contribuições. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, Paulo. Você sabe bem... Como aumentou a atividade comercial, há mais gente a pagar os impostos, como era uma atividade comercial. Como aumentaram os impostos... Os portugueses que estão em casa sabem muito bem que estão a pagar mais. A receita fiscal no seu conjunto sobe, sobe, mas a carga fiscal que pesa sobre as pessoas é maior. E eu acho que é maior e mais injusta. E eu acho extraordinário, aliás, que a direita insista nisto, porque as pessoas lá em casa pagam menos impostos. Não pagam. Não pagam. Não pagam. Não pagam. Não pagam. São menos de 200 e tal milhões de euros de reais, de reais, de reais, de reais, de E assim chegamos ao fim de mais uma prova de 19, boa noite, até para a semana. Mas pagam. Não pagam nada. Pagam, pagam. 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 Obrigado.